Agora, vamos falar sobre insônia. Esse é um problema que eu acho que sempre as pessoas disseram, na grande maioria das vezes, uns sofrem de insônia, outros têm períodos que têm insônia. Mas com a pandemia parece que isso se intensificou, né? Você tem percebido isso no consultório? Sim, e muito. Na verdade, o problema de sono já existe antes da pandemia. Tem um estudo aqui, em São Paulo, do Instituto do Sono, feito na década passada. 75% dos paulistanos têm pelo menos duas queixas relacionadas à sono. 75% é muita gente. É quase todo mundo. É quase todo mundo, é verdade. Então, as pessoas estão dormindo muito mal, antes da pandemia. A pandemia potencializou, piorou aquilo que já estava ruim. Então, percebemos isso muito no consultório, muitas queixas relacionadas à sono, com certeza. Mas, normalmente, as pessoas sofrem de insônia por quais motivos? A insônia, ela tem três características. O fator que desencadeia inicialmente, por exemplo, se o filho sofreu um acidente, está num hospital internado. É o fator que desencadeia a insônia. Mas aí tem um motivo, né? Tem um motivo. Normalmente, tem um motivo, aquilo que inicia a insônia. E depois tem os fatores que mantêm a insônia. Seu filho saiu do hospital, está tudo bem com ele, mas você continua com a insônia. E aí tem a ansiedade como um fator perpetuador da insônia. Sua cabeça não para mais. Quando você vai para o travesseiro, ela está agitada. E é isso que está tirando o sono da maioria das pessoas hoje. Agora, a ansiedade, ao mesmo tempo, ela atrapalha no sono e em outros aspectos também, né? E uma vez que a gente não dorme, o corpo não descansa, a gente tem produção de hormônios, quer dizer, vai desregulando ainda mais o corpo, né? Nós, da medicina do sono, a gente... Quando a gente começa a estudar sono, a gente fala, meu Deus, como eu não dava importância para isso. Hoje, para eu perder uma hora de sono na minha vida, tem que valer muito a pena. Por exemplo, o cortisol. Quem não dorme bem, ou quem acha que dormir é para os fracos, quem acha que dormir é perda de tempo, ele vai ficar com o cortisol alto dia e noite. Sabe o que esse cortisol faz? Mata neurônio. Sim. Te engorda, te inflama, te deixa lento, aumenta sua chance de Alzheimer e aumenta quatro vezes a chance de você ter doenças mentais como depressão. Quer dizer, só te estrepa, né? Exatamente. Não tem um jeito, não tem nada de positivo no cortisol. Só que, normalmente, o corpo da gente se equilibra no caos, né? Isso. A gente nunca acha que a gente está tão ansioso, tão nervoso ou tão irritado. A gente sempre acha, as pessoas dizem, mas você está muito irritado. Eu falo, não, não estou muito irritada, não, até que eu estou tranquila. Por que o cérebro da gente faz isso? Para a gente não explodir, muitas vezes? É a nossa capacidade de adaptar. A gente se adapta até o ruim. É, faz. A gente se adapta até o caos. A gente se adapta até o estado doentio. Quantas e quantas pessoas eu começo a atender? Eu atendo e começo a tratar, ele fala assim, doutor, agora que eu estou vendo que eu estava doente, era há 30 anos. 30 anos? E eu estava acostumado com aquilo. Agora que eu sei o que é estar bem. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu estou há 20, há 15, há 10 anos ruim, porque nós acostumamos até com isso, até com esses estados que não são os melhores para a gente. Mas quando essa pessoa vai buscar uma ajuda, ela pelo menos tem a oportunidade de virar a chavinha, né? Sim. E ver quais são os gatilhos para a vida dela que causam esse estresse tão agudo, né? Exatamente. É o processo terapêutico que é muito importante, né? A gente está, eu vi falando aqui mais cedo sobre o autoconhecimento. Sim. Então, esse é o primeiro passo, né? Onde você quer chegar? Você não sabe nem onde você quer chegar, nem o que você quer ser, ou extravasar essa sua potência, essa potencialidade que você tem. Então, a primeira coisa é, quem é você? O que você está fazendo aqui? Onde você quer chegar? Tudo começa por aí. Vamos caminhar juntos? Vamos andar juntos? O que você gosta de fazer e o que você não quer mais para a sua vida, né? Exatamente. E são perguntas que a gente não faz para a gente. O automatismo tem dominado essa sociedade moderna. Então, a gente acorda e também tem um estudo muito interessante, 45% a 50% das atividades matinais, elas são automatizadas. Você não toma consciência do que você está fazendo. Um exemplo, a gente não sabe nem onde guardou as coisas depois. Exatamente. Estou no automático e foi. Você chega no trabalho, se você for parar para pensar, você fala, meu Deus, não teve nenhuma atividade consciente. Você levantou da cama, você escovou dentro, você tomou café, você botou sua roupa, você pegou seu carro, você dirigiu e você chegou no trabalho. Estava um zumbi. Um zumbi. Então, nós temos uma sociedade que está funcionando muito no automatismo, mas isso tem uma razão. O automatismo, de certa forma, anestesia as emoções. É, mas quando o automatismo anestesia a gente, a gente começa a achar que o tempo passa rápido, que a gente só trabalha e não tem vida, que a gente não faz nada durante o dia em nosso próprio benefício. E aí, a gente entra em um outro estágio, que é a ansiedade, pode virar depressão e outros problemas que só vão agravar a situação que a gente já está, né? Aí tem que buscar ajuda e o quanto antes. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Hoje estou aqui com o doutor Pablo Vinícius. Hoje estamos falando sobre insônia. Mas não só insônia, né? Tudo que pode, literalmente, fazer você viver no automático. E preste atenção nisso na sua vida. O doutor Pablo acabou de falar que se a gente ficar atento, tem gente, né, doutor Pablo, que chega no trabalho e fala, nossa, o que eu fiz hoje? Desde a hora que acordou, foi tão no automático que mal sabe o caminho que fez, né? É porque o automatismo, de certa forma, e a gente estava falando disso, ele anestesia um pouco essas emoções. E a gente está num momento tão sofrido, e a gente está num momento de tantos conflitos, de tantas angústias, de tantas questões importantes que estão gerando isso, que o ser humano, de certa forma, está buscando isso também. Eu não quero sentir tanto. Então ele vai lá num remedinho psiquiátrico para não sentir, às vezes. Ele vai num calmantezinho para não sentir. Vai num álcool, naquela taça de vinho todos os dias à noite. Vai num chocolatinho. Vai num chocolate. Então isso são artifícios para a gente dar conta de viver uma vida difícil. Muitas vezes utilizada para isso. Na medida em que enfrentar ou processar essa vida difícil, é que está o amadurecimento. É, mas aí a gente vai ter que falar para as pessoas o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente vai ter que assumir a responsabilidade das escolhas da gente, e aí vai ter que decidir se quer fazer uma mudança ou não. Eu falo do tripé da saúde mental. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Qual a sua missão? Qual o seu talento? Qual o seu dom? Autoconhecimento. Autoresponsabilidade. As coisas, no final das contas, estão só nas suas. É fato. Você chegou sozinho e vai sozinho. É você. Claro que nós estamos inseridos no meio ambiente e somos susceptíveis a tudo isso que está acontecendo. Mas, em última instância, as decisões são sempre suas. Eu posso compartilhar a minha vida, mas não abdicar da minha vida. Da sua responsabilidade. Não terceirize para ninguém. Aquilo que só cabe a você. E a terceira coisa é a autorealização. As pessoas precisam chegar no final do dia e falar assim, valeu a pena. Hoje valeu a pena. Pode ser uma coisa pequena. Você pode ser um guardador de carro. Sim. E chegar no final do dia e falar assim, hoje valeu cumprir a minha missão. Eu dei o meu melhor e funcionou, né? Exatamente. Alex, sei que você, nem estou te vendo que você está aqui atrás, mas sei que você tem um milhão de perguntas para o Dr. Pablo, né? Muitas perguntas. Que alegria, como você disse, ter o Dr. Pablo aqui, né, Cátia? Sempre, é verdade. A gente está falando de um universo, doutor, de pelo menos 73 milhões de brasileiros que sofrem de insônia. E o senhor usou um termo aí chamado automatismo, na vida e das emoções. Mas eu queria trazer isso para o mundo do eletrônico, sabe? Da internet, do smartphone, o quanto isso também prejudica o nosso sono e principalmente nossa geração mais jovem, né? Perfeito. Prazer, Alex, conhecer pessoalmente. E a questão da tecnologia, do celular, do smartphone, do computador, tem dois problemas ali que tira o sono. Primeiro é a luz que sai do aparelho. Aquela luz branca é como se fosse o sol. Então, se você for pensar, e nós da medicina do sono, a gente costuma falar que a mãe da insônia foi a eletricidade. E é uma verdade, né? E é uma verdade. Porque até isso aqui não existir, quando o sol se punha, havia o escuro, a melatonina aumentava e eu ia dormir. Você até tinha uma luzinha de vela, mas ela era bem empacada. Bem leve. E aquilo era fundamental para que a minha melatonina aumentasse. Então, a melatonina aumenta no escuro para sinalizar o meu corpo que é a hora de nanar. Então, meu coração começa a diminuir os batimentos, a frequência respiratória também, meu cérebro também e eu vou dormir. Quando inventa-se a eletricidade, o sol se põe, o que a gente faz? Interruptor. Luz. Que é nessa luz toda. E o sol continua, então, de uma forma contínua. Minha melatonina não aumenta, porque o cérebro está entendendo que é dia. O que as pessoas fazem? Ah, vou dormir. Ah, porque desliga, tal, que não é mais... Luz, sol. Liga a televisão, apaga a luz do quarto. Sol. É. Sol. Ah, vou dormir. Pá, 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 aqui, escova a dente, ó, boceja. Vai fritar? Não dó. Vai fritar. Vai fritar, é ótimo. Por quê? Porque a melatonina está lá embaixo. Vai demorar duas horas para essa melatonina chegar no nível ideal para dormir. Mas é o que a gente faz. Não estou dormindo. Ah, vou pegar o celular? Porque aí no escuro me dá sono. E isso desperta mais do que tudo. É. Você está colocando só algo. Então tem essa questão da luz, do celular, e tem uma questão da hiperestimulação da informação que está vindo ali, que é tóxica. Total. Que não é momento à noite de você se entupir com toxicidade de informação. O que adianta você, na sua cama, ouvir uma notícia do que está acontecendo lá na China? A não ser aquilo te deixar ansioso e nervoso. Mas a gente tem que fazer uma pré-seleção nas informações. Claro. Claro. Então... Que é a minha casa do que está acontecendo lá na China? Não estiveram lá na China?